aleluia glória o nome santo de Jesus Cristo a ele a honra a glória e o eterno louvor soberano pai eterno Deus estamos aqui na tua casa senhor neste lugar de oração de adoração ao teu santo nome neste lugar Deus onde o senhor nos traz para cultuarmos o teu santo nome e estamos meu Deus colocando diante de ti pai as nossas vidas colocando em teu altar santo Deus pai nós queremos nesta oração pedir Deus a tua provisão a tua providência o derramado teu santo espírito sobre a vida da tua igreja pai tu sabes Deus que os teus filhos e filhas andam temerosos mesmo sabendo Deus que o senhor é o Deus que nos guarda que o senhor é o nosso refúgio e fortaleza mas pai o senhor compreende que somos fraquinhos e nós queremos clamar por aqueles filhos e filhas que estão passando Deus pelo processo de depressão Deus pela ansiedade pelo mal do pânico filhos e filhas que estão assustados com tudo que vem acontecendo no mundo Deus a proliferação seu de tantas doenças pai e tantas coisas acontecendo que o Senhor Jesus já nos alertava para esses tempos e os tempos da tua vinda estão tão próximos meu Deus por isso pedimos pai que o seu abra o entendimento da tua igreja para que a tua igreja não tema meu Deus para que a tua igreja não se dobre diante das situações mas olhem para o alto que de lá é que vem o nosso socorro pai Deus apresentamos a ti Deus todos que estão enfermos com esta gripe com este covid irmãos que estão passando por um processo de doenças e irmãos que estão passando por um processo de doenças infecto contagiosas doenças degenerativas problemas nos ossos nos músculos nos nervos irmãos que tem problemas no pâncreas no coração no fígado nos rins na coluna vertebral apresentamos todos os enfermos e pedimos a cura em nome de Jesus Cristo pai no nome do Senhor Jesus é que nós estamos clamando porque temos a promessa da palavra do teu filho amado quando disse tudo o que pedires em meu nome eu te darei para que o pai seja glorificado no filho santo 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 é o teu nome todo poder é teu Deus e não é impossível para ti então chega meu pai com providência também na vida daqueles que estão desempregados passando por tanta carência tantas necessidades o Deus a tua palavra diz que a tua misericórdia dura para sempre a tua palavra diz que os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a nossa oração nem a tua mão está encolhida para que não possa nos socorrer socorre-nos Senhor tem misericórdia de todos nós e visita o coração aflito visita o coração das mães que tem seus filhos aprisionados privados da liberdade mães que perde o sono Deus clamando pela tua misericórdia pedindo por seus filhos visita pai o coração da esposa e vê o seu casamento senhor sendo destruído pelo maligno e clama a ti pedindo Deus a restauração a restituição pai tu és Deus tu és Deus poderoso pai chega com a tua providência determina a vitória do teu povo chega Jesus salvando as famílias protegendo as crianças guardando as famílias que os princípios cristãos senhor esteja no coração de cada um de nós senhor fala os corações dos homens que mandam nesta nação depois de ti pai pois todo poder e honra é teu senhor converte-nos aos teus caminhos fala profundamente aos corações Deus mas nós pedimos a tua justiça pai que seja retirado aqueles que não querem te obedecer pois a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e nós queremos a nossa nação nas mãos de quem te obedece Deus nas mãos de quem te teme pois o princípio da sabedoria o temor a ti senhor visita o coração de todas as autoridades civis militares autoridades constituídas pelo povo que todos tem o mesmo sentimento e o mesmo temor a ti Deus o Brasil é teu Deus este país é teu teu povo senhor está prostrado somente diante dos teus pés contemplando teu rosto senhor vendo a tua glória senhor a manifestação do teu poder em todos os dias de nossas vidas por isso glorificamos e exaltamos o santo e poderoso nome do senhor Jesus Cristo abençoa senhor este possio de Jacó abençoa pai a minha esposa abençoa todas as famílias os casais senhor abençoa a união entre pais e filhos netos e avós sobrinhos e tios primos fortalece os laços de amor da família Deus para que todos marchem contigo senhor fazendo aquilo que agrada ao teu coração abençoa meu pai a nossa campanha profetize vitória pai honra senhor cada profecia que sai da boca dos teus filhos e filhas porque tudo meu Deus é para a honra e para a glória do teu santo nome para a louvor do teu nome senhor honra Deus concede aos teus filhos que estão conosco nesta campanha o desejo dos seus corações é isso que pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo amém meu Deus amém aleluias glória a Deus aleluias pai do senhor igreja povo está animado tá eita glória hoje é aniversário do pastor Henrique viu pastor Henrique Jorge só não vou dizer não vou dizer a idade dele porque nós não estamos no Jurex Park estamos na Pão da Vida ele achou bom o rio Renan e Magno aniversário do pastor Henrique Jorge parabéns pastor Deus abençoe sua vida pastor Henrique sabe o respeito o carinho que a igreja pão da vida tem por ele a igreja não só de Mossoró mas de de todo o Brasil e do mundo né amados vamos abrir o salmo 63 aleluia salmo 63 a partir do versículo primeiro a santa e poderosa palavra do senhor salmo de Davi queremos abraçar com carinho os irmãos que estão conosco pelo youtube pelo facebook você meu amado e minha amada irmã que é pão da vida distância Deus o abençoe poderosamente eita Deus vamos ler ó Deus tu és o meu Deus de madrugada te buscarei a minha alma tem sede de ti a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário porque a tua benignidade é melhor do que a vida os meus lábios te louvarão assim eu te bendizirei eu bendirei enquanto viver e em teu nome levantarei as minhas mãos a minha alma se fartará como de tutânio de gorduras e a minha boca te louvará com alegres lábios quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite porque tu tens sido meu auxílio jubiloso tu tens sido meu auxílio jubiloso jubiloso cantarei refugiado a sombra das tuas asas a minha alma te segue de perto a tua destra me sustenta mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra cairão a espada serão a ração para as raposas mas o rei se regogizará em Deus porque qualquer que por ele jurar se gloriará se gloriará porque se tapará a boca dos que falam mentira a igreja diz glória a Deus glória a Jesus podeis sentar irmãos amados de Deus o que eu observo e eu sei que os irmãos também observam é que a palavra de Deus como ela se cumpre né não existe nada que Deus deixou escrito e não se cumpre e o nosso Deus disse passará os céus e a terra mas a minha palavra não passará nós vemos na palavra de Deus a palavra de Deus dizendo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus por quê? porque quem teme a Deus não erra quem não erra é sábio quem teme a Deus não procura não pecar procura estar nos caminhos do Senhor e quem anda nos caminhos do Senhor tem proteção não é verdade irmãos? todos nós aqui erramos muito mas nós éramos pessoas que errávamos mais no passado hoje os nossos erros são muito menores por quê? por causa da sabedoria do temor de Deus eu tenho certeza que os crentes que me acompanham aqui muitas vezes vão fazer alguma coisa e para assim e fala Deus não gosta disso não isso não é de Deus não não vou fazer não e por causa disso não faz e isso é uma grande vitória porque a palavra de Deus nos ensina a vencer a nós mesmo vencer a nós irmãos é quando vem aquele ímpeto vem aquele momento do pecado diante de nós e nós temos o fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio para dizer não queremos pecar e a palavra de Deus é uma palavra profética em Isaías 55 do versículo 11 Deus deu uma profecia linda, maravilhosa que ele disse a minha palavra não voltará para mim vazia ela prosperará para aquilo que está proposta então não tem como você lançar uma palavra de Deus e ela não render frutos vai render vai ter resultados é por isso que nós estamos numa campanha de profecia e ontem eu falei aqui da profecia de Jesus na tenda de Abraão e a profecia de Jesus não parou por aí não foram muitas coisas que aconteceram Jesus disse vocês estão maravilhados com isso imagine quando vocês veem o filho de Deus descendo vindo do céu buscar a igreja olha a profecia aí o arrebatamento né nós temos que entender que aquilo que sai da boca do crente quando ele coloca o nome de Jesus na frente ele está profetizando o que vai acontecer ele não está dizendo se Deus quiser não ele está falando em nome de Jesus e a promessa é tudo o que pedires em meu nome eu te darei para que o pai seja glorificado no filho crente toma a palavra no ar sim sabe quantas vezes eu peguei a palavra passou aqui por cima da cabeça vem cá volta no coração está no coração e isso vai lhe ajudar na sua caminhada com Deus olha não tenha medo de profetizar se você for aquela pessoa muito tímida que tem uns crente que até a paz do senhor sai bem fraquinha né paz do senhor você vai o que irmão o irmão tem que perguntar o que ela está dizendo porque sai muito baixo o som não é por nada é porque é tímida tem gente que é assim até pastor Henrique eu esclareci uma irmã que a irmã estava muito perturbada a irmã entrou em contato comigo chorando viu lá em apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus e ela falando tão baixo que eu disse irmã fale mais alto um pouquinho no telefone botei no vivo a voz coloquei no pé da orelha para poder ouvir a voz dela ela não porque eu sou muito tímido eu quase não falo eu vi aquilo ali eu disse irmã olha essa timidez não é comportamental do ponto de vista de você ser uma pessoa calada já pensou se Deus dissesse não porque você não fala muito Deus vai mandar você para o inferno não irmã essa timidez é uma timidez que você não expressa o amor de Deus você não entende os designios de Deus para a sua vida é uma timidez de você ser crente a ponto de não demonstrar porque a bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo então o crente ele tem que mostrar que é crente mesmo na sua timidez demonstrar como pastor nas suas atitudes no seu modo de agir no seu modo de tratar tem que ser uma pessoa que reflete Deus através do seu comportamento dos seus atos é sobre isso que Deus estava falando né e o que é que acontece irmãos quando você for profetizar se você é uma pessoa tímida profetize nem que seja assim eu profetizo no nome de Jesus e vai acontecer isso, isso, isso tem mulher que fala assim o marido está bravo dentro de casa virado ela fala assim eu profetizo no nome de Jesus que você vai ser mais crente do que eu o marido diz o que foi que você falou ela diz não, eu estou falando aqui com Deus se preocupe não estou falando com Jeová é eu e ele depois tu vai ficar sabendo aí o marido que agora diz o que foi que você falou em pouco tempo ele está glória a Deus aleluia bora mulher se arruma para a gente ir para a igreja olha aqui um aqui olha olha Adriana Carina aqui e o marido para trazer ele para dentro da igreja era mais fácil se você botar 120 mil botes na chuva do que trazer ele para a igreja hoje ele começa logo se arrumar cedo bora, 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 bora bora ei tem alguma mulher aí que tem marido que não é crente levanta a mão assim quem é que tem? eita misericórdia tem um bocado apoia apoia levanta a mão aí para receber a profecia do profeta levanta que eu vou profetizar agora eu vou dizer assim olha o Senhor Jesus ele o dono da igreja vai tornar o teu homem mais crente do que você e você não é para ficar com inveja não porque ele vai ser mais crente do que você não é para dar glória viu ele vai ser crente de pentecostal sapato de fogo para a glória de Deus pastor mas ele quase não fala mas quando Jesus bota a palavra na boca fala receba a profecia em nome de Jesus é aqui tinha um irmão aqui na igreja que ele ficava na igreja os irmãos se incomodavam com ele o irmão ficava na igreja e tera os irmãos falando e ele glória a Deus aleluia glória a Deus você lembra amor daquele homem e aí o pessoal se incomodava com ele muita irmã tomou susto porque sentava na frente dele e não sabia que ele gritava é meu irmão quando é fé o irmão glória a Deus a irmão fala a Jesus depois a esposa dele confessou irmão que ele era um homem que quase não falava Deus botou ele para gritar dentro da igreja e quando Deus quer botar bota então grita crente abre a tua boca glorifica profetiza toma posse da vitória que Deus está te dando profetiza na tua vida profetiza na vida de quem Deus te mandar profetizar porque vai acontecer o que Deus está dizendo vamos abençoar os dízimos e ofertas Pai Santo Deus amado no nome de Jesus Cristo nós abençoamos os dízimistas e ofertantes desta obra teus filhos e filhas que de perto ou a distância abençoa tua obra para ela avançar Deus e nós pedimos a tua recompensa e o milagre da multiplicação sobre suas vidas pedimos que o Senhor atenda Deus as petições daqueles que tem votos e propósitos com a casa do Pai e dos que desejam abençoar a tua obra abre as portas e abençoa todos em nome de Jesus amém obrigado Jackson pastor Henrique Jorge vai nos trazer a mensagem do céu usa teu filho meu Deus como o Senhor sempre tem usado direciona Senhor o seu coração pelo teu santo espírito e fala aos nossos corações amém aleluia a paz do Senhor meus amados irmãos glória a Deus bom estarmos na presença do Senhor eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 4 vamos ler do versículo 25 só dá uma conferida Lucas 4 versículo a partir do verso 25 nós vamos ler até o verso 27 Lucas capítulo 4 versículo 25 a 27 glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia Lucas 4 25 na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias quando o céu se fechou por três anos e seis meses reinando grande fome em toda a terra e a nenhuma delas foi Elias enviado se não a uma viúva de Sarepta de Sidon havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado se não na Amã o Ciro glória a Deus amém meus irmãos amados nós estamos aqui na campanha orando buscando a Deus porque todos nós dependemos de um milagre da parte do Senhor todos nós o crente vive de milagres o crente vive da manifestação de Deus na sua vida na provisão na saúde em plena pandemia nessa situação que alvoroça o mundo nós estamos confiados na proteção e na guarda do Senhor Jesus amém meus irmãos aleluia mas quando nós falamos em milagres nós precisamos entender uma coisa muito interessante milagre é uma coisa inédita milagre é algo que foge a compreensão humana milagre é algo que foge das regras religiosas milagre é algo que acontece quando Deus decide por um fim a um sofrimento por um fim a uma tribulação e aí não há quem possa impedir milagre é algo que extrapola a compreensão humana e o controle do próprio homem milagre é uma ação direta de Deus portanto nós estamos aqui esperando na expectativa deste milagre não como o paralítico de Bethesda que esperava o mover das águas por causa de um anjo e ainda precisava se esforçar para chegar lá mas estamos aqui esperando o Senhor chegar na tua vida e fazer o milagre e mudar a tua história glória a Deus essa semana eu estou pregando no canal sobre Deus vai chegar Deus vai chegar amém? vamos dizer isso? Deus vai chegar aleluia quando uma vez Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e atravessarem para o outro lado do mar da Galileia eles remavam remavam e não conseguiam chegar do outro lado o vento era contrário as águas do mar começaram a ficar tempestuosas e a Bíblia diz em João capítulo 6 Jesus ainda não vier a ter com eles Jesus ainda não vier quando diz ainda está dizendo ele está vindo mas ainda não chegou mas vem aleluia Jesus ainda não vier a ter com eles mas em determinado momento pela quarta vigília já quase amanhecendo o dia porque o choro dura a noite mas ao amanhecer vem a alegria e vem a vitória Jesus veio andando sobre as águas para dar vitória aos seus discípulos eu quero que você aprenda isso saia daqui com essa esperança Jesus vai vir Deus vai chegar na sua causa Deus vai chegar com providência na sua vida Deus vai chegar com o milagre que você está precisando pode demorar o que demorar está no projeto no processo no tempo de Deus e ele vai chegar na minha vida e na sua vida aleluia mesmo que a tribulação seja intensa mesmo que a luta seja renida não perca a esperança se alguém disser cadê o seu Deus ele vai chegar mas cadê a sua vitória Deus vai chegar para que pressa ele está preparando vai chegar irmãos quando a gente menos espera chega o milagre do Senhor chega o milagre do Senhor eu trouxe aqui três características de milagre que Jesus procurava ensinar aos discípulos para aprender o que é o milagre primeira característica o milagre não é por merecimento mas é por necessidade o milagre não é por merecimento não há na terra nenhum homem ou mulher digno merecedor de algum milagre do Senhor não existe quando o fariseu subiu ao templo e disse Senhor eu jejum três vezes eu dou o dízimo de tudo quanto ganho ele se achava merecedor de alguma coisa e Jesus disse esse daí desceu justificado pela sua própria justiça e pela sua capacidade mas o pecador publicano chegava se procurava um lugarzinho e deitava o seu rosto em terra e dizia Senhor ser propício ser generoso ser bondoso comigo porque eu preciso de ti aí o Senhor disse esse aqui eu vou justificar eu vou fazer a obra na vida dele aleluia porque não é por merecimento o texto que eu li aqui Lucas 4 verso 27 diz que havia muitos leprosos em Israel muitos leprosos em Israel mas nenhum deles foi curado a não ser Namã que não era de Israel era Ciro não era do povo de Deus não tinha merecimento não tinha direito porque não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos mas Namã foi curado porque creu porque buscou porque necessitava porque estava desesperado pela sua cura o milagre vem irmãos pela manifestação da nossa necessidade diante de Deus quando a gente clama de fato quando a gente clama de verdade quando a gente fica sem alternativas aí vem o milagre quando Jesus foi a Betânia ele demorou chegou com quatro dias depois que Lázaro já estava sepultado ele foi avisado quando Lázaro ainda estava doente mas olha que coisa interessante Lázaro morreu foi sepultado a família ficou chorando a família estava aqui em Betânia sofrendo chorando mas lá na Pereia do outro lado do Jordão Jesus estava dizendo para os discípulos vamos ressuscitar Lázaro o povo lá chorando irmão chorando clamando meu Deus cadê ele que não chega mas ele ainda vem Deus vai chegar e lá na Pereia a ordem a palavra o decreto de Jesus era vamos ressuscitar Lázaro você está aqui hoje a tarde clamando chorando dizendo Deus como é que vai acontecer eu não vejo alternativa mas lá no céu Jesus já está dizendo aos anjos vamos dar vitória a minha filha vamos dar vitória ao meu servo vamos receber agora a benção de Deus na nossa vida aleluia porque não é por merecimento se fosse por merecimento eu não estaria aqui eu não estaria aqui mas é por graça é por misericórdia Jesus vai passando no meio dos doentes centenas no tanque de Bethesda para para um paralítico e diz a ele quer ser curado ele diz Senhor eu não tenho como chegar lá não tenho um amigo não tenho força habilidade para chegar eu não consigo porque os milagres da religião são meritórios são por merecimento o milagre da religião é quem jejuma mais é quem ora mais é quem anda mais mas com Jesus é diferente você quer? está precisando mesmo? deixa eu ver o seu coração deixa eu ver o teu clamor deixa eu ver a tua reação diante da graça de Deus e você vai receber o milagre havia muitos leprosos em Israel mas foi na Amã que por necessidade foi buscar a Deus e recebeu o milagre do Senhor ele não sabia nem o Beabá da lei de Moisés não sabia como conhecia nada de Bíblia chegou lá esperando que Eliseu fizesse um rebuliço né e Eliseu foi mandou um diácono avisa na Amã para ir tomar banho no Rio Jordão né ele ainda tentou fugir ainda tentou escapar mas o soldado disse na Amã se ele te pedisse uma coisa difícil tu não faria? faria a religião pede muitas coisas difíceis da gente né hoje em dia o que se mais vê é profeta nas redes sociais para você receber o milagre tem que mandar cem reais mas se quiser um milagre dobrado tem que ser trezentos reais meu irmão né a religião é assim exige pede de você você tem que cumprir mas Jesus disse se você estiver necessitado se você realmente quiser se você quiser ser curado vai ser hoje que você vai receber a vitória e a benção na sua vida aleluia irmãos eu ouso dizer na Amã foi para o Rio sem fé sem fé porque ele queria para a banda e farfar ele não queria aquele método ali mas ele foi só obedeceu porque por graça irmãos é por generosidade de Deus que ele nos alcança e nos faz restaurados para a glória do nome de Jesus eu estou dizendo isso porque o nosso catolicismo romano nos ensinou eu ouvi muito a minha mãezinha de saudosa memória dizendo meu filho se eu merecer né se eu merecer eu recebo a graça mas não tem graça se houver merecimento merecimento anula a graça a graça vem para quem não merece a graça vem para os necessitados a graça vem para os desgraçados então quanto mais você se humilhar na presença de Deus quanto mais você se derramar na presença de Deus mais rápido virá o teu milagre a tua vitória e o teu livramento aleluia fique certo disso o milagre também irmãos eu devo buscar ao Senhor mais do que ao meu milagre eu devo buscar ao Senhor mais do que o meu milagre em Marcos capítulo 5 versículo 25 tem um texto muito interessante da mulher do fluxo de sangue ela foi buscar o milagre dela Marcos 5 e 25 olha o que diz glória a Deus aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia no versículo 27 tendo ouvido a fama de Jesus veio por trás dele por entre a multidão tocou-lhe a veste porque dizia se eu lhe tocar serei curada e logo se curou o seu mal e ela se escondeu mas aí Jesus insistiu para saber quem era ela quem foi que me tocou porque Jesus não quer apenas curar você abençoar você ele quer conhecer você ele quer honrar você ele quer estabelecer a sua vida irmãos me perdoe o que eu vou dizer aqui mas nós já vimos pastor Chico Chagas pastor Gabriel e eu já vimos pessoas virem ao pocinho buscando apenas uma bênção material mas não quer servir a Deus não quer entregar vida ao Senhor esteve aqui no pocinho mas Deus conhece os nossos corações irmão pessoas que só querem uma bênção mas não querem o abençoador quando recebem a bênção deixam a presença de Deus deixam a presença de Deus e eu vi quando nós clamamos por ele aqui Deus começou a fazer a obra e ele começou a melhorar sumiu do pocinho não deu um mês voltou para o pocinho sentava ali o que foi que houve a coisa começou a piorar de novo e não melhorou fugiu saiu está passando prova por que? buscai o reino de Deus em primeiro lugar e milagre vai ser fácil na sua vida Deus vai chegar na hora quando o Senhor estiver no trono do seu coração no trono nós somos muito imediatista eu vejo pessoas querendo resposta logo que Deus abra a porta que Deus cure que Deus faça mas e depois meu amado Jesus chama a mulher eu quero saber quem me tocou quem recebeu o milagre e a mulher saiu do meio da multidão tremendo fala meu Deus ele é um guru ele é um rabino mais poderoso do que os fariseus ele vai ele vai acabar comigo que eu cheguei por trás impura e toquei nele né só que quando ela saiu do meio da multidão Jesus disse vai a tua fé te salvou eu não quero só te curar eu não quero só te dar vitória eu quero te mostrar um caminho mais excelente um caminho mais poderoso um caminho que mude a sua história louvado seja Deus o milagre é isso é viver uma vida de buscar a Deus de andar com Ele quando a gente aprende a andar com Deus como o pastor já citou aqui você está alegre porque eu te disse que te vi debaixo da figueira ora dá comigo e tu vai ver anjos subindo e descendo meu amigo tu vai ver bênção subindo e descendo esse Deus é poderoso ei vocês acreditam irmão que eu já estou colhendo onde não plantei eu pastor Henrique já estou colhendo o seu pastor já sabe que eu contei para ele estou colhendo onde não plantei sabe não tinha semente para colocar lá e o Senhor mandou o Senhor proveu o Senhor multiplicou o Senhor faz o milagre na sua vida mas você tem que decidir andar com Ele tem que decidir servir a Ele aí a bênção é grande e é completa aleluia glória a Deus terceira característica do milagre eu preciso ser grato a Deus no milagre que eu quero receber Jesus chega em Lucas 17 15 e cura 10 leprosos 10 leprosos foram curados foram curados os 10 a Bíblia diz que os 10 foram curados mas só um voltou só um voltou para agradecer porque a graça é tão grande que mesmo que você não seja grato você vai receber só que eu estou lhe mostrando o milagre depois do milagre eu estou lhe mostrando o milagre que é a sua vida e não apenas um evento um acontecimento os 10 foram curados de uma vez se apresentem diante do sacerdote e quando eles iam se apresentar ao sacerdote foram curados todos os 10 só que um olhou e disse meu Deus cruz credo estou curado estou restaurado estou correndo pegou Jesus aí onde estava ainda se jogou nos pés dele adorou obrigado Senhor que maravilha só tu és o Cristo mesmo tu és o Salvador Jesus disse cadê os outros nove cadê os outros cadê a maioria que recebe não volta não não volta para adorar não volta para glorificar não volta para exaltar o nome de Jesus não volta para servir a Deus e quer viver a plenitude de Deus não você vai viver na periferia da vida espiritual como a maioria dos crentes nos nossos dias mão almoção profética chegou agora receba aí nós estamos vivendo uma época de crentes periféricos crente que não tem coragem de abrir a boca para dar glória a Deus mas se o time dele ganha o campeonato nacional não tem quem segure ele nós somos crentes que na hora do louvor estão de boca fechada cara comprido e o olho seco mas se você quer viver a plenitude de Deus aprenda a adorar a Deus aprenda a adorar a Deus aleluia sim meu irmão sim até os tímidos sabem adorar a Deus a timidez que condena o nosso pastor nos ensinou aqui é aquela aqueles que tem vergonha de mim eu me envergonharei deles né tenha vergonha não estamos na presença do Senhor amado só para terminar eu 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 vi um texto escrito não me lembro se foi atribuído aquela menina que era cega dos campos nazistas né foi e ela escreveu dizendo mais flores são dadas nos cemitérios do que nos lares na sala da casa porque o remorso provocado pela morte é mais forte mais presente do que o amor do dia a dia e ele disse mais orações sinceras foram ouvidas nos corredores dos hospitais das UTIs do que nos templos sagrados nos templos onde Deus é adorado você quer aprender a orar meu filho vá para a sessão de terminais aqui do do Tarcísio Maia vá lá para a ala de emergência do Tarcísio Maia no final de carnaval assim você vai ver gente clamando chorando dizendo cadê o senhor cadê o senhor um desespero é a única alternativa deles mas nós crentes que deveríamos orar com força nós chegamos aqui parece que já está garantido né porque inventaram inventaram um negócio aí que crente tem crédito no céu o que jejumou sete dias a semana passada eu tenho crédito Deus não me deu ainda eu tenho meu irmão lá no céu lá no céu não tem crédito de crente não nós somos salvos é pela graça né a unção da semana passada não me serve para hoje não confunda autoridade espiritual com crédito de crente olha o dedinho aqui ó você tem que buscar cada milagre cada passo cada dia cada amanhecer apresente-se diante do altar de Deus e derrame o seu coração não é porque eu sou filho de crente que eu tenho crédito não é porque eu sou filho de pastor que eu tenho crédito não é porque eu sou um pregador um pastor que eu tenho crédito não eu tenho que ir para os pés de Jesus e dizer Jesus olha eu aqui tem misericórdia de mim aleluia é por isso que Deus às vezes deixa a gente cair em tribulação irmão que é para a gente sentir a dor e dizer Jesus chega me socorre sabe porque quando uma pessoa realmente precisa ela clama com verdade ela busca a Deus com verdade e o Espírito Santo está nos dizendo nesta tarde o milagre não é por merecimento é por necessidade um soldado coreano estava para matar uma criança na guerra quando ele apontou o fuzil para o rosto da criança o trito da criança mudou o coração de um homem mau o que dizer de um coração de um rosto quebrantado dos olhos cheios de lágrima olhando para o trono papai me abençoa senhor senhor tem misericórdia de mim Deus não vai se mover se o ímpio juiz atender o clamor da viúva quanto mais o teu Deus não te dará aquilo que você está precisando agora clame meu irmão saia da religiosidade saia desse negócio de chegar aqui sentar aí e acha que vai ser atendido aqui não tem senha para ser atendido chega primeiro quem se quebranta mais rápido quem abre a boca e derrama o coração na presença do senhor a senha é essa a senha é essa aleluia receba a bênção de Deus no seu coração e viva para servir ao senhor viva para glorificar a Deus porque os que voltam para agradecer para servir esses sim são abençoados pelo senhor são abençoados por Deus e esta palavra que Deus colocou no meu coração eu agradeço a honra a confiança a oportunidade em nome de Jesus amém aleluia glória a Deus louvado seja o nome de Jesus amados alguém aqui assistiu o jornal da record ontem à noite se não assistiu é bom assistir eu assisti pelo youtube que eu não assisto na hora não posso assistir pelo youtube você bota assim jornal da record bota 23 24 24 barra 01 barra 2022 aí vai cair no jornal ontem eu fiquei assustado a notícia de ontem eu pensei que não estava tão grave a cada 3 segundos uma pessoa é contaminada de covid no mundo hoje a cada 60 segundos quer dizer um minuto morre uma pessoa no mundo de covid e está aumentando aumentando então por que que eu estou dizendo isso aqui eu estou dizendo porque a igreja no início orou muito e parou de orar e o pessoal quis fazer carnaval de novo aí Jeová deu uma apertadinha nos parafusos agora está todo mundo parando o carnaval e vou dizer uma coisa esse negócio vai durar um pouquinho ainda porque Deus para o mundo é desse jeito Deus com esse com esta pandemia ele botou todo mundo de joelho botou ou não botou a gente pode dizer como a gente fala aqui no nordeste botou de mamã na caducano o vírus invadiu os palácios contaminou o presidente primeiro minuto de rainha reis não poupou ninguém por que que o pastor está falando isso depois de uma mensagem poderosa dessa é porque essa mensagem aqui é uma mensagem de alerta para a igreja você sabe por que você está aqui porque Deus preservou a sua vida e lhe guardou quem lhe guardou foi ele você que está aí na internet eu estava olhando ali só no youtube nós estamos com mais de 1300 pessoas agora em tempo real fora o facebook você que está na internet você que está assistindo aqui porque Deus te guardou nós estamos aqui porque Deus nos guardou e vamos continuar orando venha morar vamos continuar orando para ele continuar nos guardando a nós e a nossa família vamos ficar de pé igreja vamos orar dizendo maravilhoso pai santo Deus nós agradecemos pai agradecemos pai querido pelo teu amor Deus pela tua graça redentora pai pelo teu olhar de misericórdia sobre todos nós pedindo pai a tua benção a tua proteção a tua guarda para nós e nossas famílias nos guarda debaixo das tuas asas pai nos protege pai fortalece o teu povo nesta caminhada da vida Deus a nossa vitória só depende da tua vontade então que seja aquilo que ele apraz dar a vitória ao teu povo abençoa todos que estão conosco nesta campanha Deus abençoa nossas famílias é o que nós pedimos meu Deus e agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo amém somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus que a graça de Deus o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre e a igreja diz amém Deus abençoe até amanhã amanhã cantem por Silne Jacó e a noite tem a quarta profética num culto maravilhoso e daqui a pouco vai ter na rádio e tv pão da vida fonte dos que clamam com a pastora Jossa Net e a missionária Adriana Carina Deus abençoe